E é olho no olho e outro no ouro Dente por dente por ouro de tolo Em cima do muro eu me vejo de novo Quatro burro pensando no outro Pulo de cara e minha venda sai Entro na venda, compro uma assaria Aproveito o momento e uso do bonsai Aprendo a questionar meu sensei De novo é olho no olho e outro no ovo Ovo, lembrar de mim sim eu sei De novo alemão matando o sofredor A ovelha negra ou o lombo mau A orelha negra ou o vitor do mal Você tem sem saber tudo o que te martela E na tela designar um tribunal Sequência binária entre 0 e 1 Milhões de perspectivas foraz do comum Jogos vorazes com um Varalho e um beca, garrafa de rum Por vários motivos, vários incentivos Eu mantenho a minha postura Botar tua cadeira com visão pra praia Não, pra uma máquina de costura Fui na missa atrás de uma missão Vejo que era só maçonaria Fui no culto mas só vejo vultos Todos gritando de alegria Mais uma alma convertida Não, ou iludida, calma Volto pra casa sempre acompanhado De uma pomba gila Fogo no clássico, classique Ouvindo um clássico de classe Pensando em ser um cacique Ou alguém de alta classe É que farsas me dão xilique No beco tosse, repasse No dedo médio eu carrego Semblante da minha face Tomo do veneno, tirando a venda Vendendo do verde que mantém minha renda Virado em vacilo, vagabundo nato Andando por onde ninguém mais frequenta Na terra onde acima projetos de da vinte Da fonte pra mente do ouvinte Assis de apetite Sem tique, que o tique ta aqui Só passa lento pra quem sente E hoje é domingo Cadê o cachimbo? Cachimbo é de lata, lata é de coca Qual droga mais mata e qual é mais vendida? Quando eu tiro a venda, a vontade é de coca Ou como eu sinto, não minto o meu mito Finge o mais grito, por fora sorrindo Se eu roubo de fumo frix, acredito em matrix Macaco, matuto, tiro o tatu do narix Minha mãe, vende rindo de cê, tá rindo de quê? Fala duvido, meu pé não tem vidos Vendado é vendido, mas não é validade, eu vi dado Surtido, soltos na cama elástica Com um rebanho de canguru em acrobacias fantásticas Só lástima, o trágico E quase que acontece algo mágico Faz de conta que ninguém por grana é fanático Indique um narcótico, tá? A este caso tão fatídico É obsolescência, eu sei por isso, sigo em pacto Típico, fale, não sou hábitos Corruptos, seus atos são interruptos Eu rápido, faço uma porta, porém, transupturas Brisa de hip no hip hop é cultura, fé É cultura, fé Música Música Música